Fala meus amigos, estamos aqui na Sama Cursos hoje para você verificar os mestres da refrigeração. Vem comigo que vocês vão ver a preparação de aula que nós temos para você no curso online e presencial. Nós estamos aqui com o professor André Lago. E aí professor André Lago, qual é a sua operação aqui? Tudo bem professor? Tranquilo e calmo. Tudo jóia? Nós vamos fazer reoperação de unidade condensadora. Nós temos um condensador, tubulação de cobre, todas as ferramentas necessárias para a brasagem, expandir tubo, flangear, fazer curva, seja ela de 90, 180 graus. E brazar todo esse material aqui com a utilização do nitrogênio, para evitar a carepa, aquela sujeira interna que acaba atrapalhando aí no ciclo frigorífico. Beleza? Nessa brazagem vamos usar o óculos acetileno. Qual é a proporção que usa aqui professor? Nessa proporção nós usamos 1% para 4% de acetileno para oxigênio. Acetileno é o carburante e o oxigênio é o alimentador da chama. Beleza? Nós já vamos fazer o ajuste e começar a preparar aí a brasagem. Maravilha! Temos aqui também o nosso mestre Gabriel Pardo, está na repressão de sistema. Aí professor, parabéns em a repressão de sistema aqui. Isso aí. Então aqui a gente tem um circuito que foi montado para o aluno aprender tanto fazer o processo de pressurização, porque um dos problemas muito comuns em refrigeração, seja ar-condicionado, seja geladeira ou outros equipamentos, é a fuga do fluido refrigerante, o famoso gás, né? Então quando esse fluido vaza, eu preciso localizar esse vazamento. Então a gente faz todo o passo a passo com o ferramental adequado, regulador de nitrogênio por segurança, tá? A gente passa aqui também, depois que eu localizo esse vazamento e aí faço essa parte aqui que o professor mostrou, que é o reparo do equipamento, nós vamos para outra operação que é o processo de vácuo. Antes de eu colocar a carga de fluido refrigerante no meu sistema, eu não posso ter nada dentro do sistema, professor. Eu não posso ter umidade, eu não posso ter gases não condensáveis. E aí eu utilizo essa ferramenta que é a bomba de vácuo para que o meu equipamento fique 100%. E com a utilização também de alguns equipamentos interessantes, por exemplo, aqui a gente tem um equipamento muito bom, tá? Que a função dele qual é? É medir como é que está o meu processo de vácuo. Então eu verifico quantos micros de vácuo eu tenho no sistema para poder reoperar e colocar o fluido refrigerante, o famoso gás, né? E aí também tem o nosso parceiro ali que vai passar mais conteúdo, mestrão. Então vamos lá. Pessoal, nós temos aqui, então, fizemos a operação de sistema ali, que é a parte de brasagens, que seria a solda, né? Curvamento de tubo e tudo mais. Estamos montando o mock-up, fazendo o teste de estanquiedade. E o professor Artuxi está aqui agora na parte elétrica. E aí, Adriano. Temos, Artuxi. Bom, mestre. Tudo jóia. Ah, aqui a gente está com os equipamentos da French Door para analisar, né? E de cara aqui a gente já vê que o sistema está todo encharcado, a placa de isopor aqui pesando uma tonelada, né? E é legal que isso no curso dá para a gente mostrar o que acontece no dia a dia aí do técnico, né? Então a gente tira aqui, ó, a placa, né? Se você pegar nela aqui, ó... Nossa, você percebe que está muito mais pesada do que a placa de isopor, está encharcada, né? Esse encharcamento, ele prejudica o sistema no dia a dia, Wilson? Sim, né? Porque aqui, por onde passa o ar, passa mais ou menos a menos 5 graus. Então se tiver água aqui, a água congela a 0 grau, vai entedrar tudo aqui e não vai impedir, né? A circulação do ar. Legal. E aí a gente está aproveitando a testar as resistências, né? Os sensores, os fusíveis térmicos, né? Até a parte do... Do ice maker. Do ice maker, fabricador de gelo. Para ver se a resistência aqui, que geralmente dá problema, né? E graças a Deus, isso aqui está tudo em ordem. Mas ele pergunta, você está testando da sua cabeça ou está usando algum recurso para isso? Não, aí a gente tem o manual técnico, né? Onde a gente pega o esquema elétrico e todos os componentes aqui e a gente faz passo a passo. Legal, show de bola. Então, pessoal, você viu que a Sama Cursos tem de preocupação com você? Os melhores mestres de refrigeração aqui, ó, preparando aula para você no dia a dia. Tanto no online como no presencial. Então o que acontece, pessoal? Você está aqui na Sama Cursos, a Onda se preocupa com o seu conhecimento. Ela quer enriquecer com o seu conhecimento. Por isso que tem esse time de fera aqui, pessoal. Preparando aula para você. Olha que carinho, olha que preocupação. Por quê? Educar é mudar a atitude. Se você vem para a Sama Cursos e você não mudar a sua atitude, nós não conseguimos te educar. A gente vai mudar a sua atitude, porque nós somos educadores. Perfeito. Vem para cá. Eu gostaria de parabenizar, professor, toda essa estrutura que poucos laboratórios, hoje eu conheço várias escolas no Brasil, tem uma estrutura didática, de apostila, de estruturas e também de todo o material. Ou seja, o aluno que vem aqui e começa a estudar, com certeza ele vai aprender e sair daqui, com certeza, preparado para o mercado, professor. Maravilha, pessoal. Siga o nosso canal, se inscreva, faça sua pergunta. Nos acompanhe e fique conosco. Valeu! Maravilha, pessoal.